Tudo bem, torcedor? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Coluna do Fla. Olha só, eu tô aqui na Gávea, sede do Flamengo. Flamengo que hoje mais cedo embarcou para a Colômbia, né? Jogadores prontos para o duelo de oitavas de final. Jogo que acontece na quarta-feira e, é claro, com uma super transmissão do Coluna do Fla. Mas o que chamou a atenção depois do embarque do Flamengo foram as notícias de tantos casos de Covid que acabaram crescendo ainda durante a tarde. A gente tem os nomes aqui, já já a gente passa pra vocês. Mas eu tô aqui com o Túlio, poeta Túlio, melhor, poeta Túlio. Ele que é um dos comentaristas aqui do Coluna. E ele vai explicar um pouco melhor pra você que tá assistindo, ou melhor pra todos nós, como é que tá essa questão burocrática em relação à entrada, saída da Colômbia. Quem é que pode jogar? Quem é que não pode jogar? Tudo isso por conta dessa situação do Covid que acometeu alguns jogadores do Flamengo nessa segunda-feira. Então, Túlio, você que tá aqui comigo, você que entende bastante do assunto, estudou bastante sobre esse assunto. Como é que fica essa situação a partir de agora? Explica pra mim e pra quem tá assistindo a gente, como é que fica tudo isso. Quem é que pode jogar? Quem é que não pode? Como é que funciona essa questão burocrática envolvendo Colômbia? Comebol, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite aí, os amigos do Coluna do Fla, toda a nação rubro-negra. Bom, a situação é que, pra entrar no país, né, vamos lá, a única exigência é você ter ali o certificado de vacinação. Então, não exige teste somente pra pessoas que não têm a vacina. A Comebol pede. O que diz lá o protocolo da Comebol? Ela pede que os testes devem ser feitos até 72 horas da viagem para o país, né, que vai receber a partida. E o Flamengo tem até 24 horas antes do jogo pra poder fazer o envio do resultado desses testes para a Comebol, né. Ali que é feito todo esse controle. Por isso que o clube, após o diagnóstico, né, de oito jogadores que testaram positivo, vai refazer esse teste pra que eles possam viajar. E o Flamengo ainda vai ter tempo ali durante a terça-feira pra poder fazer esse envio pra Comebol. Então, houve muita confusão, né, será que era um pedido do país, né, da Colômbia, dos órgãos sanitários da Colômbia, ou da Comebol? Não, esse protocolo é da Comebol, por isso que o Flamengo ainda tem tempo de refazer os testes e a gente ainda tem chance, de repente, de ver até Rodrigo Caio no campo nessa quarta-feira. Existem alguns jogadores, por exemplo, e a gente vai passar a lista deles, ó, Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, William Arão, o Daniel Cabral que tem situação de gripe, né, mas não está confirmado ainda o caso do Daniel Cabral com a Covid-19, com certeza o Flamengo deve estar aguardando o resultado de um teste com o Daniel Cabral, mas com sintomas gripais ele foi retirado da delegação. Além desses, Matheus France e o goleiro Cauã, que estavam no aeroporto, a gente mostrou isso mais cedo pra galera que estava assistindo aqui o Colômbia, inclusive tá lá no nosso Twitter, esses estavam na delegação, estavam no aeroporto e acabaram sendo dispensados porque apresentaram um resultado positivo pra Covid-19. E pelo que eu entendi, esses jogadores vão ser testados novamente e ainda existe uma possibilidade deles irem pra Colômbia caso esse outro teste dê negativo. É isso mesmo ou tem alguma mudança em relação a isso? Não, o planejamento por enquanto do Flamengo é esse, é refazer os testes, né, e aí como eu já expliquei, aí o Flamengo teria tempo tranquilo pra poder viajar até a Colômbia, voo fretado, o Flamengo já preparou uma logística, até é bom pra informar, e aí teria tempo também pra poder depois passar essa informação pra Comebol 24 horas antes da partida. Então vai provavelmente na terça-feira, acredito que na manhã dessa terça-feira os testes vão ser refeitos. E aí, torcedor, o Flamengo não dá um dia de calma pra nenhum de nós, né, a gente vende uma boa vitória contra o América, mas ao mesmo tempo na hora do embarque, é bom que a gente diga e faça justiça, o torcedor foi até o aeroporto internacional, fez festa com a chegada da delegação, muitas palavras de apoio pros jogadores, pra diretoria, pra comissão técnica, pra todos que estavam lá, e o Flamengo embarcou, mas logo depois veio esse caminhão de notícias envolvendo a Covid-19, que não deixa a gente em paz ainda. E eu vou repetir aqui a lista dos jogadores que nesse momento não estão juntos com a delegação que viajou pra Colômbia, Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, William Arão, Daniel Cabral, Matheus França e o goleiro Cauã. Meu amigo Túlio, pra gente encerrar, mesmo assim, agora falando de futebol, são desfalques, é claro, é uma situação que mexe com o grupo, porque essa notícia com certeza corre dentro do grupo, mas tem que manter a motivação e tem que manter a concentração pensando numa vitória na quarta-feira, né? É, e minha maior preocupação é como esteja a cabeça do Dorival, você imagina, né? Pô, eu tô indo viajar com uma relação de jogadores, com uma lista de jogadores, mas eu ainda posso contar com alguns jogadores que estão no Brasil, então a gente tem que torcer muito nesse momento pra que também, além de toda a motivação que o Flamengo naturalmente deveria ter pra essa partida de quarta-feira, o próprio Dorival já ter ali as suas opções de quem ele vai escalar quarta-feira, né? Torcedor, coloca aí nos comentários o que você acha dessa situação toda. Segue confiante? Eu espero que você esteja confiante, porque eu me sinto confiante, ou com certeza o Túlio também se sente confiante. Coloca aí, e não esquece de seguir o Coluna do Fla em todas as redes, se inscrever aqui também, compartilha com um monte de rubro-negros que com certeza querem também ter acesso a todas essas informações e a gente se vê com certeza num próximo vídeo. Vale lembrar aqui, Túlio, Túlio já tá cansado de saber, porque vai estar junto com a gente quarta-feira, super transmissão de mais um jogo do Flamengo, a transmissão que começa muito antes da bola rolar, mas com certeza você vai estar recheado de informações, opiniões, e se Deus quiser, mais uma vitória do Flamengo. Não esquece de curtir e seguir o Coluna do Fla em todas as redes. Um abraço e até a próxima!